Música Blutech Euro 6, Mercedera 2545, puxando o container Tamo junto galera, canal clandestino channel, diretamente da terra da rainha É nóis Vamos aqui em direção a mais um descarrego aqui perto, né? Falta 5 milhas aí pra chegar lá São 13 horas e 53 minutos, temperatura 25 graus Um oferecimento, novela pra macho, a novela do clã clã Eu vou parar dali atrás ali, trocando uma ideia com uma amiga minha Amiga de muitos anos, né? Tá ali a anela E aí eu fiquei aqui pensando, depois de trocar aquela ideia, um papo aí de umas duas horas ali conversando Aí eu fiquei pensando aqui com os meus botões, né? Queria compartilhar o meu raciocínio com vocês Tipo, o corpo do ser humano é uma coisa engraçada, né? Tipo, e magnífica, né? Às vezes eu posso usar como comparação um carro, né? Tipo, é tudo perfeito, tudo no lugar E quando uma peça não encontra bem com aquela outra, começa a dar falhas, né? É a mesma coisa do corpo do ser humano, né? Quando algum órgão, alguma coisa começa a acusar algum problema Começa a dar aquelas falhas, né? Começa a se sentir mal e tudo mais E começa a não funcionar como deveria, né? Obviamente um carro, quando você tira ele da concessionária, ele tá novo, ele tá no auge da prestação Uma pessoa, quando ela é jovem, né? Uma criança que vai passando aquela, né? A fase da infância, a adolescência, até a fase adulta, né? Quando tá naquela fase ali entre infância e adolescência Ela tá no auge das forças, né? Aí, tipo, se você pegar dois adolescentes, né? Com, vamos lá, 13 anos, 15 anos, né? E eles tiverem relações sexuais, né? Eles podem ter filhos, né? Obviamente, né? A mocinha começa já a ter o ciclo menstrual dela, né? O rapaz já começa a ter ejaculação e tudo mais Então, já começa a poder procriar, né? Vamos falar assim O mundo ensina a gente que a gente tem que percorrer um percurso, né? Fazer uma estrada, né? Tipo, nos tempos de agora, as pessoas, cada dia que passa, estão fazendo filhos mais tarde, né? Sempre mais tarde, né? Sempre depois, sempre depois, né? Uma era de consumismo, né? Onde o mais importante não é aquelas coisas básicas, né? Que era antigamente Porque antigamente as pessoas faziam filhos bem mais cedo, né? 15 anos, 16 anos, né? Eu nasci e minha mãe tinha 19, né? E muitos outros que eu conheço aí da minha idade, mais ou menos A mãe teve ele com 17, né? 18, né? Que era um período que a pessoa, o pai trabalhava, a mãe ficava em casa Tomando conta dos filhos e da casa, né? Então, tipo assim, eram outros tempos e Digamos que o importante, né? Era manter aquela coisa ali, né? A família, o básico, né? Que tinha um básico, né? Uma cadeira pra sentar, um pão pra comer e um teto em cima da cabeça, né? Agora, a gente vive num mundo que Né? Numa época, né? Numa era que Não basta só ter o teto em cima da cabeça O pão na mesa A gente precisa ter um carro Né? Quando a gente tem um carro, tem que ter um carro legal Né? A gente tem que ter um telefone E não basta só ter um telefone aqui pra fazer ligação Tem que ter um telefone legal, né? E por aí vai, né? Aí aquelas coisas básicas, né? Que eram antigamente Né? Ou seja Sair de dentro de casa Encontrar uma pessoa certa Fazer um filho com aquela pessoa certa Construir uma família E viver ao lado dessa pessoa Até a terceira idade Morrer e os filhos, né? Procriar e fazer a mesma coisa, né? Coisa que antigamente fazia bem mais cedo E agora estamos fazendo bem mais tarde, né? Por que que eu tô falando isso? Essa pessoa que eu tava conversando com ela Ela tem 45 anos, né? Ela tá com 45 anos E naquele papo ali e tudo mais, né? A gente entrou ali, tipo, numa Numa confidência ali E... Ela começou a reclamar que Que tava fazendo tratamentos Assim, mas tratamentos Que queria tanto, muito Mas muito mesmo ter filhos, né? Mas muito mesmo E não tava conseguindo Porque tava dando complicação É... Perdi a criança Perdi a criança Perdi a... Quando, né? Acontecia lá do... Né? Do espermatozoide lá Encontrar lá o lugar certo E ficar lá Depois de um tempo Ela perdia a... A... Tinha aborto, né? E esse filho nunca veio, né? Chegou a um ponto Que ela foi em clínicas, né? Fez tratamento Semi-tratamento Seminação artificial Tudo mais lá E não deu Porque o organismo dela Não tava respondendo bem, né? Porque, tipo, a idade Né? Que já tava... Não falo muito avançada Mas, né? Igual o ginecólogo Falou pra ela Que era... Era... Era complicado, né? Pra ela Tava bem complicado Ela ter filhos, né? Ela tava lá blasfemando, né? Que, ah, que Deus não existe, né? Que Deus isso Que Deus aquilo Tipo, colocando a culpa Em Deus Pelo fato de ela não ter Esse tão querido filho, né? Aí eu lembro Conheci ela já faz anos, né? E... Um aparente aí Tipo Cada um tem a sua opinião Em questão de religião, né? Eu não sou religioso Mas creio muito, né? Creio muito que tem, né? O papai do céu lá em cima Creio muito mesmo Não gosto de igreja Não gosto de nada disso, né? Nem pastor Nem padre Nem porra nenhuma Pra mim tem só uma referência Que tá lá pra cima Referência aqui embaixo Pra mim não tem nada, né? Do horizonte pra cima Do horizonte pra baixo Só tem bosta, né? Então, assim Nada contra quem é ateu Quem não é e tudo mais, né? Então, tipo assim Ela começou ali a blasfemar Porque Deus isso Deus aquilo Deus não sei o que Por causa da... Porque ela não tem esse filho, né? Porque não tava conseguindo ter esse filho Aí eu lembro dela, né? Dos períodos passados É uma pessoa que Ela nunca renunciou nada Na vida dela Uma pessoa que sempre viajou Uma pessoa que sempre teve um carro bom Uma pessoa que estudou É uma pessoa que Que fez de tudo, né? Tipo Tudo que ela quis na vida dela Ela fez A não ser fazer esse filho Mais cedo Porque Pra ter uma coisa A gente tem que renunciar a outra, né? E ela renunciou esse filho Né? Antes Pra ter as outras coisas Agora ela tá renunciando As outras coisas, né? Supérfluas Pra ter esse filho E não tá dando certo Porque a idade já tá demais Quando a minha primeira menina nasceu Eu lembro que o ginecólogo Falou pra gente Falou assim Que a idade melhor Né? Pra uma mulher Né? Fazer filhos, né? É entre ali os 20 27 anos, né? Porque é quando o corpo da mulher Tá Tipo assim Tá no auge das forças Tá bom Tá tudo Isso é bem subjetivo, né? Pode variar de pessoa pra pessoa Tem mulher que faz filho Até com 50 anos Tem outras que tem dificuldade Pra ter até com 30, né? Mas como ele tinha explicado pra gente Assim, o melhor, né? O auge ali Era aquele ali, né? Tipo dos 20 Do 20 ali até os 27 anos Mais ou menos Né? Só que dos 20 aos 27 A pessoa tá naquela fase Mediana, né? Saindo da adolescência Pra uma fase adulta Né? Obviamente tá trabalhando Tá isso E aí que eu volto àquele assunto, né? O mundo nos ensina Que Né? Até os nossos pais Né? Ensina pra gente Devido às experiências Que eles tiveram Né? Que a gente tem que É... Obviamente Nascer Andar Começar a estudar Se formar Procurar um trabalho Né? Comprar uma casa Né? Depois tiver com tudo organizado Você formar uma família Isso é que a maioria dos pais ensinam Não faça filho cedo demais Que você vai sofrer muito, minha filha Não faça isso muito cedo Porque senão vai ter problema Como eu tive Então tipo assim Estuda Arruma um trabalho Compra sua casa Né? Se estabiliza E aí você faz um filho Mas aí que tá o problema, né? Pra pessoa chegar a isso tudo Vai gastar praticamente quase a vida dela toda E tem quem nem consegue chegar lá Né? Muitos não conseguem chegar Até o fato de conseguir um trabalho estável Ou comprar uma casa Pra poder começar a pensar nessa coisa de ter filhos Que é no caso dessa moça Ela agora tem o carro dela Ela tem uma boa profissão Ela tem a casa Ela tem tudo Mas não pode ter o filho Porque passou tempo demais Passou muito tempo E não tá conseguindo Mesmo com inseminação Mesmo com isso Mesmo com aquilo Não tem como Porque o corpo dela Não tá aceitando aquilo demais A direita A direita Então assim Aí eu fiquei pensando, né? Pra mim? Não Não é pra mim Não fiz nada É certo que É A gente tem que Fazer uma base, né? Sei lá Estudar Formar Mas nem sempre Às vezes a gente tem que renunciar Muitas coisas Pra ter outras, né? Porque não adianta nada Ah, meu pai falou Que eu tenho que fazer isso Isso, isso, aquilo Mas Quando é que você vai conseguir Chegar naquele objetivo Pra você ter tudo Pra você começar a pensar Em ter uma família Porque depois acontece Chegar A esse ponto Né? A uma fase Da sua existência Que a coisa Que seria Básica, né? Tipo Procriar Fazer filho, né? Fazer uma família A pessoa A pessoa não vai conseguir mais Porque passou a vida toda É Renunciando A coisa importante Pra ter coisas Que não São inúteis Ou supérfluas Ou sei lá Tipo Tem um carro Tem um telefone Tem isso, tem aquilo Né? Coisa que Você compra um carro novo agora Faz prestação Paga aquele ali Aí não sobra dinheiro Pra fazer filho Né? Quando você acabar De pagar aquele carro O carro já tá velho Já sai outro novo Já sai outro melhor Então você vai lá Enfiar a cara em outras dívidas Né? E continua aquilo ali Então assim Coisas básicas Essenciais da vida Do ser humano Vai ficando só pra trás Vai ficando só pro canto E nunca chega ali Né? No caso dessa moça aí agora Né? Tipo Desesperada Triste Né? Tá sofrendo agora Porque tá sofrendo Porque não consegue ter Aquilo que ela tanto quer agora Mas que ela deixou de lado Por esse período todo Né? Então obviamente O mundo ensina que Obviamente Você fazer filho Com 13 anos Que é quando a pessoa Começa O organismo Começa a ser preparado Pra aquilo ali Tá muito novo Tem que estudar Você não pode Né? Então conforme o tempo Vai passando Vai Vão ensinando Vão colocando A gente vai viver Numa sociedade Que fala que não Você tem que Ir mais pra lá Então 13 não Tá muito jovem Tá criança ainda Tá 17 Não, mas 17 Você ainda tá Né? Ainda tem que divertir Curtir Brincar Tem que isso e aquilo Decidir Isso Então assim Não tá muito novo ainda Ah 18 20 né? Ah 20 você vai começar A formar Vai entrar na universidade Não tô esperando Ah então vai 25 É opa 25 aí formou Ah não Mas tem que arrumar um trabalho Aí arruma um trabalho Agora tô estabilizado Com o trabalho É não Mas espera aí Então tem que esperar Mais um pouquinho Porque você não tem a casa Então vamos pros 30 Vamos pros 35 Vamos pros 40 Né? Aí chega uma hora Que pum Quando o cara põe o pé no chão O cara né? Ou ele ou ela Põe o pé no chão Acorda pra realidade É tarde demais Não dá mais pra fazer Eu tô vendo O lugar meu é por aqui Tipo E eu falei pra ela Falei assim Isso não tem nada Deus você tá acusando Uma coisa Que não tem nada a ver Né? Tá acusando no caso Deus Com uma coisa Que é culpa É somente culpa sua Né? Você decidiu Você escolheu isso Ali, ali Ali Ahá Opa Eu vou entrar assim mesmo Vamos ver Eu vou entrar de frente Se não for Depois a gente sai Portãozinho colado Vamos lá perguntar agora Acabamos, né? Acabamos vazio Vamos só dar uma rézinha aqui Pra gente Refazer a saída aqui Porque senão A gente não sai, né? Acertado Do jeito que a gente gosta Usar todo o espaço preciso Pra sair sem quebrar Encostar em nada Vamos ver Praticamente entramos de lá Fizemos o giro Vamos sair por aqui Clássico Básico Básico Elegante De boa 100% Tranquilo Nesses casos aqui O que a gente faz? A gente vai usando aqui Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vamos me enfiar lá, cara Tem que pegar uma placa ali É que eu E a gente agradece Pronto Estamos fora 4 horas e 15 minutos Daqui até lá embaixo Entrando a empresa Tem 83 mil Vamos chegar lá Em torno de 6 e meia 7 horas da tarde Dependendo do trânsito Ali na M25 Esperando que seja de boa, né? Começou a dar uma chuviscadinha aí Eu tava falando um assunto antes aí Mas já nem lembro mais Já perdi o Demorou muito Mas já perdi o rumo do assunto Sei que é uma coisa importante Alguma coisa filosofada Demorou bastante pra descarregar, né? Achei que ia ser mais rápido Mas Deu uma enroladinha básica, né? Ainda tem que voltar lá no porto Pra deixar essa carreta aqui Tava esquecendo esse detalhe Bom, galera É isso aí Canal clandestino Channel Deixei a sua Opinião aí Da Daquilo que a gente tava falando antes O que que você acha O que que você pensa Comecei a estudar outras coisas aqui E esqueci, né? Sei que é alguma coisa Da gravidade Da gravidez lá Escolher as escolhas da vida E tudo mais Bora M3 Direção rodovia M3 Compartilhe o vídeo aí Pra dar aquela moral Aquele like Pra fortalecer a amizade É nóis sempre Candestino Sai de lá Aquele beijo na bunda Até a próxima E fuma Tchau 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 Tchau